Tubarão e Tubaruas, o gordinho mais pesado do YouTube está de volta, a carinha dele, ai que gordinho maravilhoso, vai que é com você Fala Tubarãozations, o Willito que é na área, vai se pozinho, seu momento E se pozinho, na varanda Ai cara, esse pó é besta hein rapaziada, cê tá doido Vambora rapaziadinha, quanto tempo cê ia aparecer por aqui hein mano Salve salve aí galera que chegou agora, que se inscreveu aí, não viu vídeo nenhum novo Aqui não é tudo bem maluco rapaziada, não tem hora de pôr vídeo, não tem dia, quer dizer, hora tem, medir vídeo Aí essa semana não é pode postar, semana que vem não pode postar, aqui não é tudo bem atrapalhado Brincadeira rapaziada, dê uma sumida aí Muita gente mano, cê é louco, meu Instagram tem mensagem hein moço do céu Se você pegar pra responder um por um, cê tá doido Tem que viver só disso daí, só respondendo gente Graças a Deus a galera manda várias mensagens lá Nossa, que bolona Mentira, tá vendo isso que ganha mesmo A galera manda várias mensagens lá rapaziada, perguntando o que aconteceu Sei lá né, problema familiar, psicológico, graças a Deus dos caras louco Todo mundo mano, é a preocupação da porra A galera manda mensagem pra caramba lá, cê tá doido Se você mandou eu não respondi, vai desculpando Mas é, a maioria eu conseguia responder, eu respondi, certo? Pra responder todo mundo mano, a gente pra cacete Vocês pensam que não, mas tem gente que gosta de mim mano, cê é louco Acho engraçado a molecada que falava que almoçava assistindo os vídeos E agora não tem mais vídeo, tá nem almoçando, tá morrendo tudo de fogo É bom né, pra quem é gordo emagrece Ora eu consegui isso no almoçar Fica bom Rapaziada, é, eu parei mano, de postar vídeo Eu vou falar logo no começo aqui É à toa mesmo, tá ligado? Não tem motivo nenhum não mano É, enchei os pacovacos meus Falei mano, e fui deixando mão Cipó, vamos gravar Falei, ah, depois não é grava Isso aqui foi rolando cipó E fui largando mão mano Fazendo outro bagulho Tinha bastante coisinha pra resolver também mano Pensa que não, mas bagulho de vídeo é foda mano Pra você gravar vídeo todo dia É, trampar, fazer essas outras correrias mano Ó, é, bagulho é louco, não é fácil não Tem gente que vai lá É só gravar vídeo, tem que postar lá Vai ver, essa grava e posta que tu vai ver Ligaria o maluco que eu gosto pra caramba mano E consegui acertar umas coisas Consegui alinhar já E tava assistindo foto pra caramba de gravar, tá ligado? Tem gente, tem gente que é maldosa né Ih, olha lá o YouTube não tá dando dinheiro O cara parou Ô rapaziada Ô meu Deus do céu Eu trabalho filho Eu não vivo de YouTube Por isso que a galera tem que pôr na cabeça Tem que entender Os maldosos né Quem gosta de mim não A gente quer cabeça fraca E esses 5 meses, sei lá Que a gente ficou sem postar 6 meses Todo dia 23 até dia 25 Pinga lá rapaziada Sem postar vídeo O YouTube paga, tá ligado? Porque tem bastante visualização ainda É rodando né O pessoal pesquisa os vídeos Assiste e tal O vídeo recomenda Pra uma pessoa A pessoa vai lá e clica Nunca parou de pingar, tá ligado mano? Mas igual eu falei Não tem nada a ver mano Não é por causa disso Se fosse só pelo dinheiro Eu nunca tinha parado de postar vídeo, tá ligado? Eu ia ficar aqui Mesmo desanimado Ou não querendo gravar Eu ia ficar aqui falando as coisas enchendo linguiça Só pro bagulho dar dinheiro Pra monetizar Mas não Mesmo sem estar postando O bagulho fica pingando lá Todo dia 23 até dia 25 Pinga, tá ligado? Quem ia falar que não ganha dinheiro É mentira Só se o canal não for monetizado ainda Mas mesmo se você parar Rapaziada O bagulho cai sozinho lá É automático Já tem a conta cadastrada O órgão tá pro simbolo A esposinha adora Quando chega dia 23, dia 25 Mas não foi por causa disso Rapaziada Parei mesmo Porque tinha que resolver os bagulhos Pra cabeça era muito cheia E deixa pra lá Não dá pra ficar fingindo aqui não Sorrindo Não, grava vídeo Não vira não Se você tá de boa mesmo 100% Aí você vai lá Grava e tal Dá risada Eu faço isso daqui Porque eu gosto Quem Já fuçou no canal Aí já viu Tem vídeo com Mais de 10 anos aí O canal É, 10 anos Vai fazer agora 10 anos Mais de 9 anos Vai fazer 10 anos agora Em novembro Eu faço porque eu gosto Igual eu fico vendo os vídeos Quando eu era molequinho De 10 anos atrás No exemplo Você é louco Os vídeos que tem aqui Nossa mano Tá hora demais mano É, e se não tivesse YouTube Eu não ia ter A lembrança que você tem Mas eu ia saber As coisas que eu já fiz Tá ligado Que eu já gravei As pessoas que eu conheci Igual eu vejo uns vídeos antigos Até uns caminhões mano Eu falo Mano, quem é esse caminhão? Eu mostro meu pai Ah, é de fulano Você não lembra não? Que deixava você dirigir Que fazia isso e aquilo Eu falei Puta, é verdade Porque mano É 10 anos aí Tem muita coisa que a gente não lembra Fotos que eu tirei desse caminhão Eu fazia uns vídeos assim Colocava as fotos Colocava as músicas lá Um DJ Wagner e deixava rolando Esses eram meus vídeos Quando não era vídeo Escapamento direto Ou cruzando marcha É um bagulho que eu amo Mano, é barulho de caminhão E cruzar marcha Foda quem não gosta Tô nem aí Isso tá ligado Gosto pra caralho mano Pegar uma munição E popop Popop Petirada turbina Viu, meu canal só tinha isso Mano Petirada turbina Escapamento direto E foto de caminhão com música Pegou Até esses devagar Falar pra esse pó Esse pó Gordinho Maranhão Sabe gravar Falei Vamos filmar a Strata Tá com a música Só que não pode O YouTube derruba mano Tanto é que nós tomou aí Um Tipo a comida de rabo Do YouTube aí mano Desse tempo né Ficou sem postar Chegou no e-mail O Spock me mostrou Que eu não me enxergo Essas porra não Não sei Quer dizer Eu até sei Mas eu não gosto É quatro vídeos nossos aí mano Pegou direito autoral Porque nós ficava colocando Aqueles regsinho lá Lembra do Maranhão Uns funk Os bagulhos dos anos Então o YouTube Vai lá e manda uma mensaginha E daí ele desmonetiza o vídeo Mas isso ainda é nenhum problema Ele pega o dinheiro do vídeo E manda pra pessoa da música Tá ligado Mas isso aí Não se fosse só por isso Tudo bem Mas o problema rapaziada Que você fica vendo isso direto O YouTube ó Derruba o seu canal mano Porque você tá usando Um bagulho dos outros Sem permissão Um exemplo Devia deixar né Porque você tá ajudando A pessoa Divulgando a música dela Mas o YouTube não deixa Aí por isso que muitos vídeos Agora aí Pensando em voltar a gravar aí Colocar uns conteúdos da hora Não vai ter essas musiquinhas mais mano Igual nós colocava Por quê? Porque se nós tomar Acho que três gravíssimas Direto ou é duas Já é Exclui o canal Nós tomamos quatro agora Só que foi mais fraco Tem a de boa A média e a ruim Nós tomamos a média O que é que nós sempre toma Mas se ficar tomando direto Vai vir uma ruim Aí ficar tomando mais um pouco Vem outra ruim Aí esquece o canal Aí eu vou perder todos os meus vídeos Fotos O bagulho que eu tenho aqui As pessoas que eu já conheci As palhaçadas que nós já fizemos Se deu bom Galera deu risada Gostou Porque isso aqui Nada mais nada menos Mano O YouTube é como se fosse um drive Que nunca mais vai apagar Não sei né Isso daqui uns anos Sei lá Essa porra apaga sozinho Vem algum novo aplicativo aí E abandona Exclui o YouTube da pessoa Exclui as contas Credo Sei lá Sabe dia de amanhã Mas isso aqui por enquanto Funcionou como se fosse um drive Mano Elas memoras Elas lembranças O bagulho que a gente passa Pessoa que a gente conhece O bagulho que a gente faz no caminhão Que a gente nem lembra A Mike Face Você vai lá assistir o vídeo Nossa Esse dia eu fiz isso Ficou como um drive Mano Pro resto da vida Acredito eu né Que vai ficar Tomara que nunca saia do ar É Acho que não Não sai não Sai também fodeu E vamos Fazendo o vídeo Passada Mostrando o dia a dia De vez em quando E é isso aí rapaziada Dei a parada do canal Mas agora Eu acho que estamos de volta E eu acho né Vamos ver Brincadeira Vamos ver a gente consegue colocar Igual esse vídeo vai sair segunda-feira A gente consegue colocar outra Até quinta mais ou menos Sei lá Ou até sexta Vamos ver o que vai acontecer Não posso prometer nada ainda mano Dá mais de boas coisas Dá pra gravar uns vídeos Mas também não consigo Colocar vídeo todo dia mano Que o bagulho é treta hein mano Você é louco Se fosse Só pra fazer vídeo Rapaziada Tudo bem Mas não dá mano Tem que tomar conta da minha vida Das minhas correrias Do meu caminhão Fazer uns outros bagulhos E tem que ficar gravando vídeo todo dia Tá ligado Não dá pra associar mano É foda Todo dia o mesmo conteúdo E agora que eu tô na carreta mano Vem dizer a mesma rotina todo dia Mesmo destino Então todo dia Eu vou ficar fazendo a mesma coisa Filhando a mesma estrada Baguxada Porra Sai fora Por isso que vamos gravar Dois por semana Vamos tentar aí Quem sabe três Vamos ver o que vai acontecer Quando der pra gravar eu gravo Se pozinha dito E a resposta aqui pra vocês Fechou É que eu vou estar postando Bastante coisa Como sempre lá no meu Instagram Postando story Fazendo palhaçada Postando foto Se você não me segue Já me segue lá mano Já fica por dentro De tudo que acontece aqui no canal Tudo que eu vou postar aqui Sai primeiro lá Fechou Igual hoje Tô fazendo esse vídeo aqui Já postei um bumerangue lá Um storyzinho Avisando que vai ter vídeo E a galera tá por dentro Beleza E fiz bastante modificação Também na mula Modificação Tudo nincha Pro praia Zoeira Pintei os plásticos dela lá Que era cinza Coloquei buzina marítima Troquei a grade Coloquei a grade das novas Tá ligado Vou mostrar pra vocês também Troquei esse filme Tirei as calhas O que mais que eu fiz Mano Mano Tem que ter uma parte de bagunzinho Que eu fiz na mula Que não tinha Bastante coisinha que eu fiz E não filmei Vou mostrar tudo pra vocês Não perder o próximo vídeo Que vai sair agora Depois desse Já vou dar continuidade Aqui que eu tô chegando no porto Já vou parar esse Já vou emendar outro vídeo Esse aqui é mesmo Só pro YouTube entender Que nós voltou Porque Se você já tá com outro vídeo Tipo Ah um vídeo de boazinhas E pra o YouTube não divulga Aí se eu posto outro vídeo Ele vai divulgar só o outro vídeo E esse vídeo aqui Ele vai esconder Tá ligado Vai tipo Camuflar o vídeo Aí as pessoas que é meu inscrito Não vai entender nada Já vai ver eu falando outras coisas Sem eu falar Por que que tinha parado Por que isso Por que aquilo Então eu já fiz esse vídeo aqui Vai ficar melhor Não perde aí mano Eu acho que até quinta-feira Sai esse próximo vídeo aí Rapaziada Até quinta ou sexta Beleza Fica ligado aí Fiz uma cagada também mano A mula tava com o bigodinho A mula tava com o bigodinho Fui da ré Lá no porto Dei uma vacilada Falando no telefone Quebrou o bigodinho Quebrou aquele spoiler É tipo um spoiler Aqui do Axel Ele já chama spoiler Mas não é o spoiler Mas não é o spoiler O que eu tô falando O bigodinho quebrou também Mas o próprio Que vai no caminhão mesmo Original Quebrou também Tá a cor mais feia Falando da mula A banguela Tá feia coitado Mas já comprei no Mercado Livre Pra que 200 pila Mas esse é assunto Pro próximo vídeo Então não perde o próximo vídeo Isso aqui foi só Só pra dar umas boas-vindas Vamos ver se a gente consegue Contrar o cipózinho também Fazer uns vídeos Pra vocês aí De pai assado As piadinhas idiotas dele Então é nóis rapaziadinha Tamo junto Lembrando vocês Que vai ter vídeo Do Turquinha de volta Aqui Tuquinha cipózinho Cipózinho tá forte Vocês viram aí É que ele tá de brusa No começo do vídeo A bicha tá com os braços Tamanhazinha Tá malhando rapaziada Ele é homem Tô na academia Acho que ele vai lá Só pra cipó é no homem Certeza Todo mundo tá ligado Que cipó é né Então é nóis mano Não perde o próximo vídeo A gente vai dar continuidade Aqui mesmo Fechou Tamo junto Fica todo mundo com Deus Obrigado todo mundo Que se preocupou Que mandou mensagem mano Isso é louco Que se motiva demais rapaziada Eu pensei até Em voltar a gravar vídeo É algo que eu gosto mano Já não adianta Mas se importa Tô ficando doido mano Vamos gravar vídeo Bora gordinho Bora gordinho E cadê ele Nem aqui tá o vagabundo Mas então é nóis rapaziadinha Obrigado mano A todo mundo que mandou mensagem Se preocupou Que é nóis Tamo junto Deus abençoe todo mundo Certo Não perde os próximos vídeos Onde vai fazer uns bagulho da hora Aí diferente Como sempre E é nóis Fica todo mundo com Deus Um abraço Vocês estão com saudade De ouvir isso aqui né To free to free to free to fro É tá ligado Fumo Não esquece de me sigar no instagram Caralho Tchau 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 Tchau